Olá, bem-vindos ao AgroJornal, que hoje fala de café. Você sabia que o Brasil é o maior produtor do mundo, com mais de 36% da produção global? E nessa safra, o país deverá ter uma produção recorde. Produção recorde de 59 milhões e 900 mil sacas de 60 quilos de café. O aumento de 33,2% em relação à safra anterior, de acordo com o mais recente levantamento feito pela Conab. Esse crescimento expressivo se deve à bienalidade da cultura. O Brasil produz cafés arábica e conilon. E os cafés ais de arábica naturalmente dão grandes quantidades de frutos em uma colheita, mas precisam de tempo para se recuperar para a próxima temporada. Ou seja, produzem mais em um ano e menos no outro. Segundo a Conab, a produtividade média das lavouras deve ser de 32,17 sacas por hectare, 33% maior. A produção de café arábica estimada é de 45,94 milhões de sacas. E de café robusta, 13,97 milhões. E mais da metade dessa produção sairá dos cafezais de Minas Gerais. E pelas regras do mercado a gente sabe que se há um aumento na oferta, o preço dos produtos tendem a cair. Como estão então as cotações do café e os mercados compradores? Quem são? Esse é o assunto da Agroentrevista. E para falar do mercado do café, a gente recebe Guilherme Moria. Ele é analista de mercado do Rabobank, é engenheiro agrônomo e também é mestre em ciências e economia do café pela Universidade de Udini, na Itália. Guilherme, muito obrigada pela presença. Citei oferta, a gente também tem preços em queda. Está acontecendo isso no momento? A partir do momento que foi identificado que o Brasil produziria muito café nessa temporada, os preços começaram a despencar, principalmente a partir de outubro do ano passado. E é isso que está acontecendo até então. E o consumidor final, ele já está sentindo essa queda de preço na hora que ele vai no mercado, vai levar para casa? Como é que está a situação dentro do mercado interno? Então, no mercado interno a gente pode perceber que houve sim uma queda nos preços ao longo de 2018, principalmente favorecido por essa queda de preço no cenário internacional. Porém, essa queda, ela não é passada 100% para o consumidor final. Então, o consumidor, ele vai sentir sim essa queda, mas não de uma maneira tão intensa como o produtor está sentindo na hora de comercializar o produto. Pois é, e falando em produtor, claro, vai dar para pagar as contas? Porque, por enquanto, o dólar está alto. Mas se acontecer alguma coisa no câmbio a partir do ano que vem, 2019, vai dar para fechar as contas? Quais as estimativas? A gente começa a focar para o fundamento do café. O que vai ser esse fundamento do café? É que na temporada 19 e 20, a produção do Brasil será menor em função da bianalidade negativa de produção aqui. Então, a gente vai ter menos produção no próximo ano, no próximo ciclo. Se a gente tem menos produção, menos oferta de café, e aí a gente pode ter um espaço para uma ascensão dos preços. Isso é o que a gente está acreditando e é o que a gente fundamenta para o próximo ano. Hoje, realmente, a situação para o produtor está um pouco mais complicada. A gente tem regiões onde a colheita é mecanizada ou semi-mecanizada e isso dá uma ajuda para o produtor. Porém, em regiões onde a colheita é manual, esse tipo de produtor, sim, ele vai sentir um pouco mais esse ano. Vai ser um pouquinho mais complicado para ele amarrar todas as contas esse ano. Me fala um pouco do mercado internacional, o Brasil sendo o maior exportador de café do mundo. Hoje, o Brasil exporta para países que a gente considera consumidores maduros. Ou seja, o principal destino do café brasileiro hoje é a Europa, Estados Unidos e Japão. Porém, existem mercados que vêm surgindo muito promissores para o consumo de café. E aí, eu coloco principalmente a China, é um país que vem aumentando o seu consumo interno, vem investindo bastante no consumo. Você vê grandes players de café querendo entrar lá, outros já entrando, implementando, abrindo redes de cafeterias, enfim, etc. E, por outro lado, a gente tem o Oriente Médio, que poucas pessoas ainda falam do Oriente Médio, porque é uma região ainda que, em númerozinho absoluto, ele representa muito pouco, porém, ele vem apresentando taxas de crescimento muito positivas. Então, eu colocaria a Ásia, destacando a China, como um mercado consumidor muito positivo. E, em seguida, o Oriente Médio, para os produtores ficarem de olho já nesse mercado. Qualidade do produto é fundamental, né? A gente tem o exemplo do café colombiano, que, independentemente da qualidade, da forma de plantio, ele já tem um plus no mercado internacional. Como é que funciona isso e o que o café brasileiro precisa? Isso daí tem muita relação com os programas de qualidade que eles desenvolveram lá. E não só a qualidade, mas a capacidade que eles tiveram de fazer o marketing do café colombiano. Então, foi um trabalho de longo prazo. Então, a gente pode ver que teve um investimento muito forte por parte da Federação de Cafeteiros ao longo de 20, 30 anos, investindo muito pesado no marketing do café local. E aí, acabando recebendo esse prêmio a mais em cima do preço base de Nova York. O Brasil, ele vem trabalhando, está tendo um trabalho muito positivo nos últimos 5, 10 anos ali em cima de qualidade. E aí, a gente começa a enxergar algumas associações locais investindo em marketing. Então, a gente pode ver que tem um começo de associações ali na zona de Matas de Minas, no leste de Minas Gerais. Você tem a região da Alta Mogiana investindo também num programa de qualidade, divulgando o que está sendo feito. A região do Cerrado Mineiro também, ele tem uma federação extremamente forte, muito organizada, e já participando de inúmeros eventos ao redor do mundo para divulgar a qualidade do café brasileiro e o que é feito aqui no Brasil. Então, você já começa a enxergar esse movimento do Brasil em rumo aos cafés de qualidade. Guilherme, muito obrigada pela sua presença aqui, agradecendo também a equipe do Rabobank que te liberou para dar essa aula de café e seja sempre bem-vindo para a gente poder tomar um cafezinho e comentar sobre esse produto que é tão brasileiro, não só na questão da exportação, da produção, mas na nossa mesa, no dia a dia. Obrigada pela presença. Exatamente. Obrigado, obrigado a todos. O café não é mais uma commodity, não tem o mesmo preço em qualquer lugar do mundo. O café foi ganhando, recentemente, sofisticações. Nós não temos mais só a classificação de café feita nos provadores de café. Café Riado, café Santos, café de bebida mais fina. Na realidade, tudo isso depende da lavoura, mas depende também do marketing. O que está se fazendo com a bebida café? Nós tomamos café com grande intensidade no Brasil, porém em xícaras pequenas, diferente dos Estados Unidos, que eles passam o dia com caneca na mão, com um café mais aguado do que o nosso paladar. De qualquer forma, houve uma grande evolução recentemente do marketing do café. Você lembra do café solúvel, onde o Brasil também tem uma grande liderança, que é um blend de outros cafés, inclusive do café Conilon. E você foi agora, recentemente, para os extremos dos cafés em cápsula. Os cafés em cápsula têm mais de 21 tipos à sua escolha. Cafés com intensidade diferente, cafés com mais longos ou menos longos. Para se ter uma ideia, quando a gente falava numa saca de café, e falo até hoje, são sacas de 60 quilos, Se você considerar o preço de uma saca de café de 60 quilos no costado do navio em Santos, essa saca faz uma viagem, ela vale aproximadamente 500 reais, ela vai até o exterior, lá ela passa por processo de torrefação e moagem, os 60 quilos já viram 48, e finalmente ela vai ser encapsulada com blends diferentes. E nessa altura, ela volta para o país, você vai ao shopping center e estará pagando, sem saber, 19.200 reais por aquela saca de 60 quilos. Não significa dizer que se ganhou uma margem de contribuição, mas se colocou valor agregado, se colocou marketing sobre o café, que até então é tido como uma commodity. Altas produções, sobra de estoques de café no Brasil, no Vietnã e no mundo, e acaba acontecendo que os preços caem e estão numa situação muito ruim nesse momento. O AgroJornal de hoje fica por aqui, eu agradeço a sua companhia, lembrando que você pode rever entrevistas e reportagens a qualquer momento, basta seguir a gente lá no nosso canal no YouTube. Uma ótima semana para todos nós, e a gente se encontra. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti